E aí galera, programa Invasão no Ar. Hoje nós estamos na nossa décima edição e você está ouvindo o Ratos de Porão ao vivo, a faixa Igreja Universal. E hoje no bloco Invasão apresenta, você vai conferir a banda Hellish War que veio ao estúdio Ponto Sonoro mostrar um pouco do seu heavy metal. Se prepara que os caras estão para sair no turnê. E teremos também uma entrevista especial com Rodrigo Lima, o vocalista do Dead Fish. O show aconteceu em Sorocaba, no Asteroid Bar. Fique agora com o clipe dos caras do Asteroid Trio junto com o Reverand Stalker. A música é Nicotino, uma versão rockabilly da música dos Replicantes. Nicotino, Nicotino, tá no meu pulmão. Corre nas minhas veias, mata o meu coração. Nicotino, 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 só me traz frustração. Ah, que cheiro de fumaça nesse meu buzão. Nicotino, Nicotino, sem ela eu não vivo. Com ela sobrevivo. Nicotino, Nicotino, tá no meu pulmão. Corre nas minhas veias, mata o meu coração. Nicotino, Nicotino, só me traz frustração. Ah, que cheiro de fumaça nesse meu buzão. Nicotino, Nicotino, sem ela eu não vivo. Com ela sobrevivo. Pelo amor de Deus, me passa o grifo. Senhoras e senhoritas, The Amazing One Man Bang. Você está assistindo a Invasão Rocker. Do caralho. Maravilha aí, moçada. Ah, que cheiro de fumaça nesse meu buzão. E hoje, direto do Estúdio Ponto Sonoro, fique com o Hellish War. Só que você não quer saber. What hurt your feelings and ill your soul? Your mind is to keep control Hold it this way, you rule the world Run with your death and face the game Fighting hard and taking our blame Live on a fear and face the throne Shine a war while we're born Can't dread if not, but challenge you No remorse, your destiny It lies in your hands Never saw your destiny It lies in your Trust in you is our one-way road Either you or you lose a goal Release the power within your soul Losing your faith, you lose the goal Run with your death and face the game Fighting hard and taking our blame Live on a fear and face the sword Shine a war while you are born Can't dread if not, but challenge you No remorse, your destiny It lies in your hands Never saw your destiny It lies in your hands You can dream you No remorse, your destiny Email a fire for your destiny Se inscreva no canal Se inscreva no canal Se inscreva no canal Se inscreva no canal E aí Se inscreva no canal E aí 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 Você quer ganhar esse pai de ingressos para o show invisível? E aí E aí É E aí Para E aí E aí E confira a entrevista com Rodrigo Lima, vocalista do Dead Fish. São mais de 20 anos de estrada, 6 álbuns de estúdio e splits ao vivo. O Dead Fish veio para Sorocaba e fez um show que destruiu o Asteroid Bar, com direito a Mosh Pit e bate-cabeça da galera. É a hora de perder o lugar, pois temos presidão que serve a sensão. O novo era irá surgir, e se contender, que será eterno. Com a chuva cai, só nos disseram de poder. Na torre pode desviatório de um jogo sem fim. E o Invasão Rocker conversou com Rodrigo Lima, vocalista do Dead Fish antes do show. Quanto a turnê, cara, é o tipo de coisa. A gente não pode reclamar dos últimos 4 anos. Serão 4 anos bem legais. Esse álbum foi o último álbum da Deck Disc. E a gente não teve todo o suporte que a gente teve nos dois outros álbuns. Mas eu, pra mim, tenho pra mim que ele foi o disco que foi mais bem trabalhado por nós mesmos. Muitas rádios independentes, muitas rádios universitárias trabalharam algumas músicas. A gente fez só um clipe, infelizmente, porque a gente não gosta dos nossos próprios clipes. Então a gente tem medo de fazer clipe ruim, já que a gente tem um monte. E, enfim, agora a gente quer fazer essa coisa nova, mas a gente não pode querer acelerar demais. Apesar de eu achar que já tá um ano e meio, dois, atrasado já esse álbum novo. Se já volve a dar com a voz, não tem aí, dois, atrasado. O que é você? O que você quer? A gente só de caixão. O que é o que é que você quer? E descarna a minha joelha. Iroquem a minha joelha. É, a gente tá com Contra Todos desde 2009, esse álbum já envelheceu e a gente continua indo na estrada com ele e ele continua funcionando, mas na verdade a banda já tá meio cansada de estar em cima dessa turnê, tanto que ela tá voltando em coisas antigas, se adaptando, fazendo medley no meio do show e a gente tá tentando fazer uma demo já há um ano, só que como o Aliande, nosso baixista, mora fora, ele mora no Espírito Santo, a logística ficou um pouco mais complicada e eu acho que muito daquela coesão da banda, ela se perdeu um pouco, então a gente tá tentando buscar isso já tem uns anos. A gente tá bem cansado, na real, de ficar rodando lâmpada em cima de uma demo, eu mesmo queria desistir de fazer um álbum e lançar um EP, sacou? Porque cansa, né cara? A gente tem a intenção de gravar um DVD em várias capitais do país, mostrando como são os shows, mas enfim, a gente tem essa intenção ainda de fazer um DVD de, sei lá, vinte e três, vinte e quatro anos, vinte e cinco, não sei. Eu acho que o seguinte cara, o mainstream quando a gente chegou tinha aquela coisa dos filtros, todos aqueles filtros, ninguém conseguia chegar até você e ter um assessor de imprensa, ter um produtor de estrada, um desses filtros, e isso a gente não tava acostumado, a gente sempre achou que era importante tá em contato direto com as pessoas que iriam falar com a gente ou que se interessavam pela gente, isso era uma mentalidade independente. Só que com o tempo a gente foi percebendo que algumas coisas não se tratava de vontade nem de tesão de tá falando da minha banda, às vezes era só uma matéria, às vezes era só uma pauta que o cara tinha que ir lá cumprir, então não existia essa identificação que a gente tinha no independente que era o tesão de conhecer a banda e blá blá blá. Então enfim, às vezes os filtros até funcionavam bem. Mas enfim, se eu for começar a falar mainstream independente, a gente vai levar duas horas aqui conversando. Foi uma puta experiência ter saído de um meio que era super, até certo modo elitizado, com todo mundo se conhecendo, pro meio mais de massa, assim. Eu não sei se a gente conseguiu trabalhar isso direito, nem bem, mas a experiência de estar num mainstream com a cabeça de um povo independente foi bem interessante, porque como a gente conhecia o nosso lado de lá, tinham coisas do mainstream que pareciam meio bizarras, meio bobas. E outras coisas que a gente aprendeu no mainstream, a gente percebeu que no independente eram bobas e bizarras também, entendeu? Não sei se a gente conhecia o nosso lado de lá, tinham coisas do mainstream que pareciam meio bizarras e 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 bizarras. Música 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 Minha vida inteira eu sempre me interessei por política, mas não política partidária, eu sempre me interessei pela política cotidiana, o dia a dia. Isso é uma coisa que eu herdei da minha família e eu acho que vou levar até o fim da minha vida falando sobre isso. Música Hoje com 40 anos o que me inspira é a minha vida cotidiana, sabe? Não que antigamente não me inspirasse, ela me inspirava também, mas eu tinha mais sonhos, eu era um pouco mais inocente para um monte de coisa e com essa inocência eu escrevi alguns discos. Música Do 0 e 1 para frente, que são os discos da DEC, eu acho que muitos dos sonhos se tornaram uma coisa até engraçada, né? Porque você não fica a mesma coisa, mas você não se torna uma pessoa... você não pode querer com 40 anos pensar igual quando você tinha 25, 23. E muitas decisões acabaram e outros vieram. Música 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 existe, mas ela já não é mais tão intensa mas a gente procura manter muito isso, até hoje e eu me sinto privilegiado por estar aos 40 anos ainda vivendo tudo isso ainda conseguindo viver de música ainda conseguindo estar na estrada ainda não tendo um emprego regular brutal, com um chefe chato no meu ouvido, sabe? apesar de eu ter que fazer isso daqui a pouco, né? daqui a pouco a banda acaba aí e definitivamente vou precisar trabalhar mas até agora talvez essa seja a minha maior inspiração a minha liberdade eu ter conseguido ficar livre desde o fim da faculdade até hoje com mais de uma hora do show o Dead Fish continua inspirando novas gerações com seu hardcore e furioso e suas letras politizadas vocês me tiram, vocês cantam if I have to talk about music and politics if I have to talk about music and politics music and 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 music Olá, meu nome é Rodrigo Lima, eu sou do Dead Fish e você está assistindo Invasão Rocker. Hasta luego. Maravilha, hein moçada? E hoje no bloco Invasão Monobandas, Chuck Violence. Maravilha, hein moçada? A CIDADE NO BRASIL 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 CIDADE NO BRASIL A 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 CIDADE NO BRASIL Tchau, tchau. Tchau, tchau. Tchau. Tchau, tchau. Tchau. E é isso aí, moçada. O programa Invasão Rocker fica por aqui. Não esqueça de assistir o nosso programa no canal Votorantim toda quarta e sábado. E compartilhe nossos vídeos no YouTube, youtube.com.br. Invasão Rocker. Beleza? Falou, moçada. Até. Tchau, tchau.